Tanta é a quinta maior cidade do Egito e está localizada no Delta do Nilo, entre Alexandria e Cairo. Surgiu em 1836 e atualmente é uma cidade universitária em um dos centros da indústria com grandes fábricas de descaroçamento de algodão. Seus habitantes são chamados de Tantaos e conhecidos por sua generosidade, hospitalidade e por serem espertos e difíceis de manipular. A cidade é pequena, mas esconde grandes problemas como assédio e violência sexual contra mulheres e crianças, roubos e assaltos, crimes e máfias locais. Todo o Egito tem grandes desafios a serem superados. O país possui um dos maiores índices de analfabetismo do mundo. É grande a pobreza, a violência doméstica e os jogos de poder permeiam toda a sociedade. Há um longo histórico de governos autoritários e ditatoriais, com amplo uso do poder do exército, ameaças aos direitos humanos e constitucionais e constante risco de polarização e instabilidade social. O islamismo sunita é a religião que predomina com 85% de seguidores. A igreja no Egito abriga uma minoria cristã, composta em 90% por membros da igreja ortodoxa copta. A liberdade religiosa e a segurança dos cristãos não é totalmente garantida. A perseguição tanto por parte da família, quanto da vizinhança e de colegas no ambiente de trabalho. Os seguidores de Jesus geralmente são tratados com hostilidade e considerados cidadãos de segunda classe pelo Estado. É grande a pressão para que eles abandonem a fé em Jesus. Os grupos extremistas islâmicos têm apoio nacional, mas seus militantes só atuam abertamente na região nordeste da península do Sinai, onde fica a cidade tanta. Os dois atentados suicidas assumidos pelo Ísis nas igrejas coptas de Alexandria e Tanta, que mataram cerca de 45 cristãos em 2017, são justamente os responsáveis pelo estado de emergência que vigora desde então em todo o país. Além disso, o Egito vive o risco de ameaças de segurança relacionadas à guerra civil na vizinha Líbia. E é um confronto militar com a também vizinha Etiópia, por causa do represamento de água do rio Nilo pela barragem hidrelétrica Etíope. Esta disputa já dura décadas, mas atravessa agora seu momento de maior tensão. Vamos orar. Pedindo que os olhos espirituais dos Tantaues se abram, para que eles reconheçam Jesus como Senhor e Salvador. Pela proteção e segurança das mulheres e crianças de Tanta, que Deus as livre da violência de homens maus. Por todo o Egito, que Deus se lembre desse povo, fazendo com que conheçam seu amor e sejam libertos. Pelos nossos irmãos na fé, que têm sofrido cada vez mais nas mãos de governantes, da comunidade muçulmana e dos radicais islâmicos. Para que 10% dos muçulmanos em Tanta se rendam a Jesus até 2030.